Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, isso daqui vai ser mais ou menos um vlog, um vloginho, o que vocês quiserem chamar Porque hoje eu estou indo fazer a minha cirurgia refrativa Como eu havia explicado no vídeo anterior pra vocês E eu estou indo agora, agora são umas... Que horas são agora, amor? Umas oito? É umas oito e pouco agora da manhã Dá uei Oi E o amor está aqui do lado dirigindo pra mim Porque ele está me levando lá, porque alguém tem que me levar, né? Porque eu não posso ir sozinha, porque eu também não posso voltar sozinha, né? E assim, como eu expliquei no vídeo anterior Eu vou fazer uma cirurgia refrativa, que é a cirurgia de miopia E eu estou indo agora lá pro hospital Albert Einstein, em São Paulo E a minha cirurgia vai ser feita lá com o doutor Claudio Woltenberg Eu vou tentar filmar alguma coisinha lá pra vocês Mas eu não vou conseguir filmar a cirurgia Porque vocês já sabem que não tem como filmar a cirurgia Eu já conversei com eles lá na clínica Lothen Eyes Eles falaram que não podia filmar, não podia levar câmera Eu nem sei se vai poder filmar lá dentro do hospital Porque por medida de segurança lá Tem um mil e uma frescuras Que vocês sabem, dentro do hospital tem frescura mesmo Então acho que eu não vou poder estar filmando Mas eu vou pegar alguma coisinha assim Bem discretamente pra vocês Porque vocês sabem como eu sou foda, né? Se eu conseguir entrar dentro da faculdade pra filmar lá dentro Vocês sabem que eu consigo entrar dentro do hospital e filmar, né? Mas enfim, o que eu puder filmar pra vocês eu vou filmar Eu estou indo pra lá agora E agora são umas oito e pouco da manhã A minha cirurgia Falaram pra mim chegar lá entre nove e dez da manhã Mas a minha cirurgia eu acho que... Ai, nossa, entrou um negócio no meu olho, mano Nossa, você tá foda Agora que entrou um negócio no meu olho, velho A minha cirurgia tá marcada mais ou menos pelo horário que eu vi no e-mail Mais ou menos meio-dia Eu não sei se é esse horário que eu vou fazer, né? Mas tá marcado lá E a gente tá aqui agora num trânsito desgramado na Raposo Tavares Pra vocês terem uma ideia, olha isso Cara Esse trânsito tá imenso E eu nem sei em que quilômetro que a gente tá aqui A gente tá perto do Shopping Raposo aqui Olha o Shopping Raposo ali, ó Bem ali Tá vendo como é longinho? Enfim Eu vou filmando pra vocês Então vocês fiquem ligados aí Se vocês quiserem Tá sabendo mais Tá querendo assistir Então é só continuar assistindo o vídeo Tchau Olha o estádio do São Paulo Eu nunca vim aqui, gente Que sonho Olha o estádio gigante Cara, eu nunca vim aqui Chegamos, gente Vai lá, eu vim aqui no hospital Albert Einstein em São Paulo Há hospitais mais luxos em São Paulo Agora calma aqui no dia tem que procurar um estacionamento Tô com medo E aí galerinha, já tô aqui dentro Já do hospital Eu já subi pro centro cirúrgico E daqui a pouco eu vou entrar Já tô até com roupinha aqui Roupinha de centro cirúrgico E tô com a minha toquinha aqui também Que daqui a pouco eu já vou entrar Então eu vou me despedir de vocês Vocês se despeçam de mim, de óculos Porque eu nunca mais vou aparecer pra vocês de óculos Então é isso, eu tô muito feliz Porque daqui a pouco eu vou entrar E adeus óculos E vocês que usam óculos não sabem Como isso é bom Então cara, é a melhor coisa Você tirar o óculos da sua cara e nunca mais usar Eu espero que eu nunca mais tenha que usar Mas Tem gente que diz que Teve que voltar a usar Mas eu espero que eu nunca mais tenha que usar isso aqui Porque Quanto tempo eu esperei pra não usar mais óculos Cara, foi muito tempo Então assim, tô agradecendo a Deus Por esse momento E que tudo dê certo na minha cirurgia E vamos torcer por mim aí E é isso aí Daqui a pouco eu tô entrando lá E depois eu mostro pra vocês E aí, como é que eu tô? Tô parecendo uma Moscou No amor, diz que eu tô parecendo um Ultraman Né amor? Tô parecendo um Ultraman, né? Uhum E aí, quem conhece o Ultraman Tá ligado, né? Bom, galera Maravilhosa Eu já tô em casa Já cheguei em casa Não pude filmar pra vocês Quando eu saí de lá Porque eu estava muito, muito debilitada Não é nem debilitada de cansada É porque eu não consegui abrir os olhos mesmo Então gente, saí de lá de dentro Eu não consegui abrir os meus olhos Eu só botei o óculos preto e saí A cirurgia foi feita cerca de 10 minutos Assim, e acabou Eu vou deixar um vídeo aí embaixo Pra vocês verem como é que é feita essa cirurgia Mas não o meu vídeo Porque eu não pude gravar Mas pra vocês verem mais ou menos Como é que é feita essa cirurgia Em pessoas que puderam gravar Vocês estavam dando uma olhadinha Pra ver como é que é mesmo Porque eu não pude gravar, sabe? Foi uma pena, mas não deixaram gravar nada Então eu saí de lá de dentro do hospital Com a cara toda tampada Assim, segurando no Ronaldo Eu não queria nem Nem aparecer com a minha cara Assim, eu estava com o óculos preto Eu não conseguia olhar pra claridade Porque estava muito, muito sensível os meus olhos E, meu, está até agora, assim Agora que veio melhorar um pouco Porque eu pinguei os colírios Que são antibióticos E melhorou um pouco, assim Eu dormi agora um pouco Eu estava muito, muito, muito ruim Tanto é que eu não consegui nem abrir os olhos Da vinda de lá pra minha casa Eu não consegui abrir os olhos Sabe, estava tão ruim Nossa Sem comentários Não pude gravar pra vocês Me desculpem E agora eu estou gravando pra vocês Pra vocês verem como é que eu estou aqui Com esse oclusor na cara Porque é assim que a gente fica Quando a gente tem que dormir Com essa porcaria desse negócio Pra não ter que Pegar nos nossos olhos, né? Porque O que foi que você está olhando? Idiota É você nunca com vergonha Depois que você faz a cirurgia Eles botam uma lente de contato Terapêutica em você E você tem que ficar com essa lente Durante uns 4, 5 dias E eu estou com essa lente de contato Que é a última que eu vou usar na minha vida Eu espero, né? E... Eu vou ficar com essa lente Até segunda-feira Então Eu tenho que ficar com o oclusor Porque ele está protegendo Os meus olhos Protegendo a lente de contato Pra não ter que sair Pra não ter que coçar o olho Pra não ter que Ser estabanada Porque eu sou muito estabanada, sabe? Então Não tem como Eu sou muito desastrada Desastre é o meu sobrenome Enfim É... Eu acho que é isso Que eu tinha que mostrar pra vocês E a minha cirurgia já foi feita Já foi feita com muito sucesso Graças a Deus Não deu nada Apesar de eu ter sentido Um desconforto total No olho direito Depois que eu saí de lá Mas foi rapidinho Foi coisa de 10 minutos Enfim Eu agradeço toda a equipe Do Claudio Lothenberg Foi uma equipe maravilhosa A enfermeira não parava De segurar a minha mão Foi um amor, gente Ela segurou a minha mão O tempo inteiro Na verdade Ela não segurou a mão, não Ela ficou do meu lado Tô doida Ela não segurou a mão De ninguém Nossa, eu não tava morrendo E... Enfim Acho que foi isso Recomendo a cirurgia Pra quem quer voltar a enxergar Quem é míope Quem quer voltar a enxergar Não depender mais de óculos Em direitos de contato Porque eu tava cansada Tava debilitada Não aguentava mais aquele óculos Pesado na minha cara Enfim Eu espero que minha recuperação Seja boa E eu espero que vocês desejem isso pra mim também Porque senão eu não vou mais gravar vídeo E lascou, né gente Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui E pode ser que tenha outros vlogs aí Mais pra frente Contando da minha recuperação Então vocês fiquem ligados aí Se vocês quiserem saber mais Sobre cirurgia de... Cirurgia refrativa aí Então vocês fiquem ligados aí E acho que é só isso Se você gostou do vídeo Dê um like aí Se inscreva no canal É isso Beijão a todos Até o próximo vídeo